Fala galera aqui é o Bucky e sendo mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando aí em relação a segunda temporada No caso aí eu vou falar a data aí prevista de lançamento aí da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba E também onde aí vamos assistir essa segunda temporada Todas as informações aí dos meus vídeos anteriores vou fazer diretamente aí nesse vídeo No caso obviamente baseados nos vídeos anteriores e também aí pesquisas que eu venho fazendo aí recentemente Em relação a segunda temporada do anime Beleza? Galera antes de qualquer coisa antes de eu começar esse vídeo Eu peço que você aí deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos E se inscreva também no canal do Bucky nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever e ativar o sininho para o YouTube notificar todos vocês Quando sair um vídeo novo aqui no canal do Bucky Beleza? Galera a meta de visualização aí para esse vídeo é de mil visualizações e de cem likes Eu conto com a ajuda aí galera de todos vocês E o primeiro link da descrição aí é o grupo do Discord do canal do Bucky O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky Beleza? Galera entra aí nesses dois grupos E olha eu vou ter que fazer aí um segundo grupo do WhatsApp Porque esse primeiro grupo do WhatsApp aí que eu fiz no canal do Bucky Ele já está quase lotado Você que não está no grupo Entra lá porque logo logo eu vou ter que fazer um segundo grupo aí para todos vocês entrarem Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar Então vamos lá galera, vamos começar Aí no momento não há uma data aí oficial Mas considerando o calendário aí de lançamentos de animes no Japão Que Metsu no Yaiba deve retornar durante o outono ou inverno do país Assim não espere galera o Tanjiro chegando antes do início do segundo semestre A aposta principal é de que a estreia aconteça entre setembro e outubro ainda este ano Aí vocês falam Bucky, beleza No caso aí entre setembro e outubro vamos ter a segunda temporada disponível Mas onde podemos assistir? No caso aí galera aqui no Brasil o anime de Metsu no Yaiba está disponível aí na ChromeTool Em áudio original e legendas E com dublagem também em português na Funimation E também aí galera na Netflix Beleza? São esses três aí canais de streamers que tem disponível aí o anime de Metsu no Yaiba Digamos aí que eles retém todos os direitos aí aqui no Brasil de Metsu no Yaiba Então no caso esses três plataformas aí de streamer eles podem aí transmitir a segunda temporada Assim quando for lançado no Japão no caso já vai ser lançado aí nessas três plataformas Beleza? E eu recomendo também galera vocês que não assistiram a primeira temporada aí de Metsu no Yaiba na Netflix Assistam porque pode estar ajudando muito, muito, muito Ele está trazendo aí o anime para o Brasil A segunda, tanto o filme aí quanto a segunda temporada E outra questão é No caso aí primeiramente vai vir legendado ou dublado a segunda temporada Obviamente assim quando sair no Japão e vir para o Brasil Não teria como eles dublar rapidamente Então no caso aí seria legendado Mas também assim dependendo da quantidade de episódios Digamos assim a segunda temporada ele está no episódio 20 legendado Então pode acontecer aí que a dublagem esteja no episódio 7 ou no episódio 8 Ah vai ser uma dublagem digamos assim entre aspas Tardea mas nem tanto aí aqui no Brasil Beleza? Então galera o vídeo de hoje foi esse Eu peço que vocês deixem aí no comentário Qual a sua animação aí para essa segunda temporada E se você já viu o filme aí de Kimetsu no Yaiba Lembrando não compensa a você assistir a segunda temporada Sem antes assistir aí o filme Beleza? E galera também deixa seu nome aí para salve nos próximos vídeos Eu peço perdão que eu não mandei os salves aí Teve muita gente que mandou o nome para eu mandar o salve Eu peço perdão, eu peço desculpa Que é tanta correria, é tanto vídeo para postar Que muitas das vezes eu acabo esquecendo Então eu peço perdão desde já Então galera o vídeo de hoje foi esse Foi rápido, foi informativo Agradeço a todos vocês que tenham ficado até o final do vídeo E eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau